O livro hoje gostava de começar por apresentar brevemente os dois votos que trazemos a este PAUD. O primeiro dos dois é um voto de saudação pela realização de mais uma edição dos Prémios Arco-Íris promovida pela Associação Milga e que este ano premiou serviços desta Câmara. Premiou a Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa pelo trabalho que tem desenvolvido promoção da igualdade de género e de visibilidade das pessoas LGBTI+. A cerimónia realizou-se no dia 16 de fevereiro e em relação a esta questão só temos a lamentar que infelizmente este ano nenhum dos senhores vereadores com poloro tenha estado na sessão. O livro também traz hoje um voto ao PAUD a propósito, enfim, da data que está a finalizar do primeiro ano de guerra deste ano que decorreu, deste último ano que decorreu de guerra na Ucrânia. É um voto de condenação, é um voto que assinala a tragédia que é ter esta guerra a decorrer sem fim à vista, sem fim à vista, continua a fazer mortes, continua a provocar destruição e portanto entendemos que é importante assinalar esta data com um voto de condenação a condenar esta acção, esta invasão e a violação de direito internacional que continua a representar. Finalmente, gostávamos de colocar algumas questões em relação a uma intervenção de urbanismo aqui da cidade de Lisboa e que tem a ver com as obras que estão a decorrer na Rua do Sol ao Rato. De facto, temos estado a assistir a um conjunto de obras que tem a ver com o reperfilamento de toda a rua e consideramos que aquilo que está a ser construído na realidade é ilegal em alguns dos seus detalhes. Esta rua é uma rua que tem um pendente acentuado, tem intenso tráfego pedonal e interliga o bairro de Campo de Oric a um metro. A elevada procura pedonal por essa rua, nas condições que têm tido até hoje, que não são adequadas de facto ao tráfico pedonal, permite adivinhar uma linha de desejo forte que tem sido inibido de utilizar essa rua de forma pedonal. Nós consideramos que aquilo que está lá a acontecer são obras de tal maneira vastas que configuram o reperfilamento total da rua e, portanto, é uma orba de urbanização. Sendo assim, de acordo com o regime das socialidades, nós consideramos que é necessário assegurar um metro e meio de largura de passeio, o que não está a ser assegurado neste momento com a obra que está a ser feita. Portanto, face ao exposto, consideramos que tem que assegurar pelo menos um metro e meio e que tem que ser pavimentado de forma a manter o mesmo nível ao longo de toda a rua. Também deve ser assegurado um percurso pedonal acessível e, portanto, confortável e assegurar que o tráfego que ainda ocorre nesta rua seja a baixa velocidade. Sendo esta uma obra da Junta de Freguesia, a Câmara Municipal me deixa de estar, do nosso ponto de vista, isenta de responsabilidades, pois é o seu financiamento para esta obra a sua responsabilidade e é da competência da Câmara a gestão do espaço público e garantir a legalidade, nomeadamente a legalidade, na largura dos seus passeios. e, portanto, que não queríamos deixar de utilizar esta oportunidade que nos foi dada para assinalar a oportunidade que temos de ir a tempo de reperfilar esta rua nas condições que a população da Junta, que a população de Lisboa merece. Obrigado.